Bem vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera estamos aqui com mais um desafio de Fort Byte nº 63 encontrado em algum lugar entre a cidade da sorte e os campos fatais, eu fico meio bolado com esse tipo de, vou jogar aqui na equipe tumulto, acho que é mais fácil, só fico um pouco bolado com esse tipo de Fort Byte, porque cara, o que você vai saber né, é entre, entre, pô olha só, olha a distância que tem, entre, cidade da sorte e campos fatais, pô é um espaço muito grande, você vai caçando ali, mas tudo bem, faz parte do jogo, então vamos lá e vou mostrar pra vocês onde fica, muito bem, muito bem, estamos voando e saímos do lado correto, porque fica entre a cidade da sorte e campos fatais, olha, vou mostrar pra vocês, fica bem aqui ó, F ó, F9, F9, cara, é aqui ó, eu acho que é aqui, se não me engano é aqui, ou ali perto dessas árvores aqui, mas é por aqui, então a gente já cai ali na boa, e vamos nessa, enquanto eu tô caindo, já deixa seu like, quando você tá vendo eu cair aqui, já deixa seu like, já se inscreva no canal, já ative o sininho também, e já me siga nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram também se quiser, pode ir lá, eu não posto muita coisa não, não vai fechar um saco dos outros, tá bom, é só um pouquinho, pra poder divertir, mas nada, então eu acho que fica por aqui, não tá muito entre não, tá mais pra cidade da sorte, mas tá bom, vamos lá, dá pra ver daqui de cima, não dá pra ver, deve ser aqui embaixo, ali, tá aqui ó, muito fácil, tá aqui ó, número 63, vamos pegar a thumb aqui, vamos pegar a thumb, aí dá pra chegar mais perto, dá um zoomzão aqui, ó, que bonito, 63, show de bola, é a thumb, então vamos pegar aqui, yes, é isso aí galera, foi fácil isso aqui, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, já saiba onde tá o número 63, valeu pela audiência, um abraço, até o próximo vídeo, e eu fui!